Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha no leste. Agora cê passa mal, é BNP tá rimando né mano, vocês sabem que meu nível rimando vai ser sempre surreal, melhor vou separar, quando eu vou intercalar, vocês sabem que agora você não tem a vitória, cê tá ouvindo o beat tocar no tio, é usando o Zé já no PMA, só agora, é no seu corpo que vai voar, vai vendo que maluco pra mim você é um fusão, desculpa Deus, eu vou pedir perdão, porque nessa batalha eu mato mais um irmão, entendeu? É desse jeito que eu tava fazendo, você vai tremendo, quando o assunto popa vem, é freestyle, cê não tá ligado, que fazendo rima, você nunca vai animar o vibe, tio, fazendo rima, cê não argumentou, vai vendo que você deu caô, é que hoje cê pisou no meu boot, porque da última vez, você não levou. E aí, o que é que há, ele te atacou, você vai deixar, e aí, o que é que há, ele te atacou, você vai deixar. Faço a sua cara de tambor igual o que tem na sua camiseta, eu vou provando agora que você arrumou treta, pra mim você é um zé buceta, os anjos tão cantando de raiva porque eu tô do lado do capeta. Aê, por isso eu vou desenvolver, sabe qual o bagulho que eu vou falar pra você, até porque cê sabe que esse verso cabe, por isso mesmo eu provo agora que eu chego no proceder. Cê sabe, meu truta, cê vai se ferrar, eu vou falar pro cepa sem se fuder para lá, até porque cê sabe que eu curto o Jayden's Beat, o beat é bem melhor, por favor deixa ele cantar, entendeu? Porque tua rima é muito falha, cê percebe, perde a batalha, teu falha, cê perde a linha, até porque cê sabe, eu não quero ganhar, mérito meu é botar o meu nome na folhinha. E aí, sem mais elongas, faz barulho pra essa batalha, por hora de quem começou pra quem terminou, faz barulho quem gostou das rimas do FLP, barulho quem gostou das rimas do FORFE, FLP, FORFE, Levanta uma mão pra quem gostou das rimas do FLP, pode abaixar família, levanta uma mão pra quem gostou das rimas do FORFE, Ah, que ódio, aí é foda, não, parece que não, porque ele pega a mão, segurou, e aí família, abaixa a mão aí, por favor, levanta a mão e deixa a mão levantada, quem gostou das rimas do FLP, vou começar dali, hein, caralho, vou começar daqui, do menino de verde, vixi, levanta a mão, gente, fica em paz, 5 cento, 5 cento. Família, levanta a mão e deixa a mão erguida, quem gostou das rimas do FORFE? Fala pra levantar só uma vez, tem que levantar depois, não vou contar não, porque eu vou começar. Vou começar daqui. FLP 1 a 0, quem terminou começa, e a platéia quer o quê? FLP 1 a 0, quem 1 1 de sete야 você sabe que hoje vai, rima, a gente fica ta ligado? Eu provo que aqui você fica Você sabe que você tá com a camiseta da escola de estampa Hoje eu faço você gemido e estou igual com o Ica Entendeu? Eu vou batendo na sua cara tio Eu provo agora na verdade que esse é o ataque E no final das contas minha rima é o batuque Porque nesse seu look eu vou fazer de jatabate Babaca, você sabe eu vou batendo na sua cara Tá ligado, não se para, se engaia Seu flow, você tá ligado, meu tuto Eu provo agora mesmo, você solta com trap Por isso eu faço show, na verdade meu tuta Eu vou falar com você, você sabe nem meu tuta Agora você teme, o teu talento não é tão que o conhecimento O tuta não faz pelo movimento, é encaixar o BTM E isso qualquer um faz e eu faço muito bem Você percebe agora, mano, que eu vou além Demonstro que meu povo vale muito mais do que o seu Você não vale nem o olho, meu é uma nota de 100 Você vai deixar a bandida, deixa eu morrer por mesa E já vem, já vem, já vem Pode pá Uou, 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 uou Aê, aê, ó, 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 ó Pra todas as mina firmeza, pra todo cabral da peste Que grita é o Zona, Zona Pra todas as mina firmeza, pra todo cabral da peste Que grita é o Zona, Zona, Zona Aê, pode pá, pode pá, ó É que agora cê arrumou treta Fazendo rima, você sabe que agora é só tiro de escopeta Cê falou até da penta do beija-flor Só que faço rima, você sabe que cê deu caô Cê não entendeu? O seu freestyle nunca me engana Eu sou beija-flor, cê é X9 paulistana Cusão, não sai da minha frente Porque pra fazer rima, você nunca foi mais corrente Você falou que o seu gol é melhor que o meu Só que você se fudeu, maluco, isso anota Cê não entendeu que você vai levar a bota Se cê é melhor do que eu, cê não fala, você prova Certo? Cê não tá entendendo o que que é isso Fazendo rima fruta, o clima é sereno Aqui é Zona Leste, aqui é Cabral da Beste Abre sua boca que eu já vi morrer por menos Barulho pra essa batalha, família! Cês tão morto, hein? Ai, família, sem mais delongas Barulhos pra quem gostou das rimas de Forfe Barulhos pra quem gostou das rimas de FLP FLP 2 a 0 Barulhos pra o Forfe, família? Quem é que vai representar na Batalha da Norte, mano?